Você surgiu de repente Mandada pelo destino Se fez luz em minha vida Com o presente divino Me fez sentir no amor Com malícia de menino Me fez ver os meus defeitos Tornou-se um guia perfeito E um coração peregrino Só você me faz feliz Isto sabe muito bem Meus defeitos e virtudes Você conhece mais que ninguém Só você me faz feliz Somente agora eu sei Que o seu amor é maior Do que tudo que sonhei Você soube me mostrar Quando eu estava perdido Que o amor só vale a pena Quando é correspondido Mesmo sofrendo por você Fui acolhido E sem nada exigir Você me fez desistir Daquele amor Sem sentido Só você me faz feliz Isto sabe muito bem Meus defeitos e virtudes Você conhece mais que ninguém Só você me faz feliz Somente agora eu sei Somente agora eu sei Que o seu amor é maior Do que tudo que sonhei Só você me faz feliz Isto sabe muito bem Isto sabe muito bem Meus defeitos e virtudes Você conhece mais que ninguém Só você me faz feliz Somente agora eu sei Que o seu amor é maior Do que tudo que sonhei O meu amor é maior Eu sei